Jesus Cristo já nasceu, os anjos cantam boas, boas louvas lá no céu, cantemos com alegria. Cristo agora está aqui, o Deus é eterno conosco, vamos todos celebrar, cantemos com alegria. Deus nos mostra o Seu amor, enviando o Seu próprio Filho, nos trazendo a redenção, salvando o pecador. Que feliz Jesus nasceu, rei da paz, da terra e do céu, aleluia, reina, seus anjos cantam boas, nosso coração então se enche de esperança. Cristo agora está aqui, o Deus é eterno conosco, vamos todos celebrar, cantemos com alegria. Deus nos mostra o Seu amor, enviando o Seu próprio Filho, nos trazendo a redenção, salvando o pecador. Deus nos mostra o Seu próprio Filho, nos trazendo a redenção, salvando o pecador. Deus nos mostra o Seu amor, nos trazendo a redenção, salvando o pecador. Jesus nasceu!